Um programa que oferece soluções para melhorar a gestão de negócios no país é o Brasil Mais, que agora tem duas novas modalidades, uma voltada para a digitalização e outra para o desenvolvimento tecnológico das empresas. Duas novas modalidades de atendimento do programa foram lançadas nesta segunda-feira. Uma delas é a Brasil Mais Transformação Digital, que tem o objetivo de aumentar o nível de digitalização de micro, pequenas e médias empresas. As ferramentas utilizadas terão baixo custo e rápida implementação. A outra modalidade é a Smart Factory, para fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias na indústria 4.0. Agora, o programa conta com três fases. A primeira, lançada em 2020, é a Brasil Mais Produtividade, que já beneficiou 90 mil empresas de todo o país. Treinamos e capacitamos as pessoas das empresas e elas é que implementam a metodologia. Temos, em média, um aumento de produtividade no Brasil Mais hoje de 43%. O Brasil Mais foi criado para ajudar as empresas brasileiras a aumentar a produtividade e a competitividade, inovar processos e reduzir desperdícios. O programa Brasil Mais, ele funciona como um grande centro de serviço compartilhado, né, para os pequenos empreendedores, como um braço de apoio de gestão e agora, nessa nova fase, um braço de apoio de inclusão e de tecnologia e mais transformação digital. Obrigado. Obrigado.